Bom pessoal, hoje tem uma coisinha diferente. Esse aqui é um chocalho de Playstation 3. Nossa, está imundo. Mas esse aqui é do meu sobrinho. Ele estragou a bateria. Não pega mais carga. Chegou ao ponto de ficar paradinho, paradinho, paradinho mesmo. Nem acendeu a luz do led. Aí, fui no Mercado Livre e achei o mais barato que tinha lá. Achei esse kit aqui. Vem até com o cabinho. Vou deixar aí na descrição o link do vendedor do Mercado Livre. Não estou ganhando nada com isso não, tá? Tem que botar o vídeo aqui que é de utilidade. Tem muita garotada que às vezes quer trocar a bateria do controle. E esses controles são meio caros. Ainda mais que esse aqui é original. Ele não é original. Tinha até o Rapid Fire aqui, ó. Tinha instalado o Rapid Fire para ele. Mas aí, deu problema e eu desinstalei. Desliguei a versão do Rapid Fire. Então, vamos lá. Vamos desmontar. Descobri que chocalho é esse que está aqui dentro. Desmontar uma chave Phillips. Aqui nem tem mais parafuso. Aqui ainda tem. Deixa eu tirar a mão da frente aqui. Aparecendo aqui. Tem mais um parafuso aqui. Aqui também tem um. Na hora de abrir ele. Preste bastante atenção. Porque aqui nessa parte aqui, tá vendo? Tem esses botões aqui, ó. Se você puxar por aqui. Se você puxar por esse lado. Aí vai prender aqui nos botões. Então, você tem que puxar por esse lado aqui, ó. Você tem que abrir por aqui. A hora de abrir, ó. Começa abrir por aqui. Acho que tem mais algum parafuso. E aqui ainda não sai não. Tirar esse aqui, puxa. Ó. Agora sai. Tá vendo? A chave Phillips é uma Phillips. Ponta fininha. Não lembro nem o tamanho disso aqui, né. Esse é. 3. 3 por. 15. 3 por. 150. Ó. Aí aqui. Na hora de tirar. Ó. Você começa a tirar por aqui, né. Aqui ele tem até uma trava. Quando ele tá novo. Essa trava aqui até prende, ó. Essa trajinha aqui, ó. Ele tá novinho. Ele dá uma prendida. Mas você começa a abrir ele por aqui. Depois que abriu aqui. Aí você olha o outro lado aqui. E faz assim, ó. Levanta ele, ó. Pra ele passar pelos botões. Se não, você quando puxa, arranca botão, arranca tudo. Depois fica uma porcaria. Pra você montar. Deixa eu descobrir porque que tá chocalho. Olha. Tinha um parafuso aqui dentro. Isso aqui é arroz? Não. Não. Um pedacinho de plástico. Pronto. Acabou o chocalho. Essa aqui já não era a original dele, ó. Tá vendo? Essa aqui eu tirei de um controle ruim. Que tinha da outra vez que estragou. Tirei. Essa aqui tá da bichada. Tá vendo? Ele aqui usava rapid fire. Aqui tinha o CI do rapid fire. Que eu tirei fora. Ele não usa mais. Essa aqui era o botãozinho. Que era o botãozinho do rapid fire. Aqui saia os fios, né. Ligado no CI. Agora aqui, ó. A bateria nova. Tá vendo? A polaridade é a mesma. Se você olhar, ó. Mesmo conector. Olha lá. Mesmo polaridade. Vamos ver se presta, né. Vou deixar na descrição o link do... Aqui pra baixo. O link do vendedor no MercadoLivre. Vai estar aí na descrição. Não tô enxergando nada aqui. Foi. O ideal é você colar com cola quente. Pra ela não ficar balançando aqui, ó. Porque vê que ela não vem com suporte. Igual a original. O original tem um suporte que encaixa aqui. Nessa fissura e nessa. Você pode botar uma cola quente pra poder fixar. E é isso aí. Já piscou aqui, ó. Ela já vem com um pouquinho de carga. Aí. É só você colocar a capa. Da mesma maneira. Deixa eu tirar os parafusos aqui de dentro. Deixa eu tirar esses parafusos daqui. Aqui. Aqui quebrou, ó. Aqui tá quebrado. Sobrei um cupim mesmo. Aqui tá quebrado, ó. O parafuso não pega mais. Só esse também. Aí na hora de colocar... Eu não vou colar não. Mas você aí bota uma colinha quente. Pronto. Pronto. Ó. Na hora da montagem vai ser a mesma coisa, ó. Primeiro. Aqui que tá meio desencaixado aqui. Pronto. Ó. Você passa por aqui. Encaixou. Vou colocar a bateria lá pra dentro. Mas você cola ela com cola quente. Eu não vou colar não. Deixa esse troço batendo aqui dentro mesmo. Só fixar ela com cola quente que vai ficar legal. Aí. Encaixou aqui primeiro. Sempre encaixa a frente primeiro. Tá virando pra mim? Ó. Encaixou aqui. Aí aperta aqui. E vai pra parte de trás. Pronto. Pronto. Tudo encaixado. Aí você testa aqui ó. Isso aqui são as mais críticas. Vai sempre solta. Tá legal. Pronto. Agora é só apertar. Vou apertar aqui o botãozinho. Tá piscando. Show de bola. Agora é colocar os parafusos no lugar. Dá um apertinho legal. Dá um apertinho legal nos parafusos. E... Pronto. Já tá seu controle com a bateria durando bastante tempo de novo. Pronto. Depois eu vou pedir pra ele testar. Eu vou colocar aqui no vídeo quanto tempo durou a bateria depois da carga completa. O ideal é você deixar ela por duas ou três horas carregando né. Sem você usar. Você deixar ela lá duas ou três horas o controle carregando. Pra só depois você passar a usar. Pronto. Pronto. Aqui o parafuso não tá fixando mesmo. Mas vou só colocar ele. Pronto. Pra não perder. Pronto. Agora eu vou levar lá pra carregar. Vou dar uma carguinha ali. Tá bom. Por enquanto é só. Se tiver alguma novidade eu coloco o vídeo aqui. Aí pessoal. Tá aqui o controle ó. Descarreguei ele ontem. Eu carreguei ele ontem por algumas vezes. Três horas né. E hoje. Deixa apertar o botãozinho aqui pra gente ver a bateria. Olha lá. Aí. Hoje já são. Quais são agora? Ela tá ali ó. Um e onze. Carreguei ele por três horas e desliguei ele em torno de oito horas da noite ó. Aí hoje um e onze ó. Tá a carga máxima ali ó. Quer dizer a bateria. Show de bola. Tchau. Tchau. Tchau.